Bom, você sabe que nós somos italianos. O Antônio nasceu em 1941, quando meu pai estava servindo o exército na guerra. Quando a guerra acabou, meu pai voltou, a situação de desemprego na Itália levou meu pai a vir tentar a vida no Brasil. Ele veio primeiro sozinho, eu já tinha nascido lá, ele veio primeiro sozinho em começo de 50. E assim que ele ia ao meu trabalho, casa e tal, viemos o Antônio e eu com a minha mãe. E o Antônio começou a trabalhar muito cedo, fazia parte do, vamos dizer assim, da cultura mesmo do meu pai. Meu pai teve um restaurante, o Antônio tinha 12, 13 anos e já trabalhava seriamente como gente grande. E depois voltamos para São Paulo, meu pai voltou a ser operário. O Antônio foi trabalhar como operário antes dos 14 anos, ele teve um período que ele trabalhou como operário. Depois nós fomos para, mudamos para Caraguá e no começo, quando meu pai montou uma sorveteria, uma pizzaria. E no começo meu irmão era mão de obra mesmo, assim, inclusive ele atrasou a própria escolaridade em função disso. Ele foi retomar a escola, já deve ter feito o primário, o começo do ginásio, depois com os dois, três anos sem estudar. E depois é que ele voltou no ginásio lá em Caraguá. Como o Bené acho que queria continuar estudando e os estudos em Caraguá-Tatuba não conseguiam, não iam além do ginásio. E ele foi morar com a Ziaema em Mojim. Ele trabalhava e estudava. Essa juventude começou a se incorporar mais, a fazer mais política, graças ao papel do Benetardo. Porque a coisa estava meio espontânea, então ele conseguia fazer. E outra coisa também é que essa facilidade de fazer política, essa facilidade de tentar fazer compreender as coisas, eu acho que ele tinha em alto grau. Eu acho que desde que ele chegou para fazer o curso científico lá em Mojim, ele começou pouco a pouco, começou a tentar ensinar o que é política para ele. Ele botava no quarto uma foto do Che Guevara e depois fazia o pessoal perguntar o que era aquilo. Tinha uma foto do Fidel, aí ele falou, tá bom, já que vocês querem saber, a vida do Fidel é essa. Então, com o Benet, eu me lembro assim de muito poucas vezes ter visto o Benet. E o Benet era uma pessoa assim, diferente de tudo aquilo que eu tinha contato. O jeito dele chegar em casa era muito diferente. Então, assim, era uma pessoa que ele chegava de noite e eu nunca via ele chegando. Quando eu acordava, ele já estava, né, foram as vezes que eu vi, era uma pessoa que lia muito. Então, eu lembro sempre das poucas vezes que eu vi o Benet, ele estava, ele estava lendo. Só lembro assim, minha mãe contando que quando ele passou no vestibular, meu pai queria que ele fizesse engenharia naval, né. E aí ele foi prestar o vestibular e quando ele chegou, ele falou que tinha passado em Brasília e em São Paulo. Meu papai falou assim, nossa, eu nunca soube que tinha engenharia naval em Brasília. Aí ele falou assim, mas quem disse que eu prestei engenharia naval, né. Eu tinha prestado a arquitetura. Nesse edifício chamado Casa do Politécnico, nós não apenas morávamos, como tinha o Grêmio da Poli, e um local onde passávamos filme e fazíamos exibições. E esse local era frequentado por vários colegas. Um colega que chega ali foi Benê. Antônio Benetazzo estudava na época na FAO. A FAO ainda era na Maria Antônio, ali perto da Maria Antônio, a Rua Maranhão. E por motivos de afinidade pessoais e éticas, Benê se integra um pouco ao nosso grupo, frequentando, estudando conosco. E Benê vai trabalhar comigo, dando aulas de arquitetura, de arquitetura não, de desenho, num curso pré-preparatório ao vestibular, chamado Curso Universitário, onde eu havia chegado para dar aulas de física. O filme é Anusca, Manequim e Mulher, meu primeiro longa de ficção em que eu dirigi, produzi e escrevi, a partir de um conto do Inácio de Loyola Brandão. E Benê é o diretor de arte. Não apenas é o diretor de arte, como aparece numa cena do filme. E antes de ter... Aliás, eu e o Benê nunca tivemos uma relação pautada pela política. Quer dizer, nós fomos sempre grandes amigos, a gente gostava muito um do outro e tal, e... Mas, enfim, começamos essa amizade lá. Ele dava aulas, inclusive, de História da Arte. Eu, muitas vezes, pedia... Enfim, se dava um jeito de eu sair na secretaria, assistir às aulas. Ele começou a pintar alguns quadros e me deu de presente. Enfim, a gente foi tendo essa relação bastante próxima. Então, não só eram aulas de História da Arte, mas ele ajudava muito o pessoal com... Enfim, nas aulas, o pessoal vinha mostrar os desenhos, aquelas coisas todas, e ele... Dava opiniões. Ó, isso aqui tá não sei o quê, aquilo tá não sei o quê, tal. Mas, enfim, o cursinho era mais ou menos isso. Ele era extremamente cruel com os presunçosos, arrogantes e de direita. Mas, com as outras pessoas, principalmente os mais jovens, que queriam aprender alguma coisa, ele era de uma paciência. De uma... Isso eu aprendi muito com ele, né? Porque ele era uns cinco anos mais velho que eu, mais ou menos. De uma paciência, de um cuidado. De uma dedicação. Fantástica. O não saber, para ele, das pessoas, não era um limite. Era uma coisa a ser superada. E você vai encontrar vários jovens daquele tempo, mais jovens que ele, que foram alunos ou companheiros dele, que esse é o tom do que ele fala. Passado um tempo, a irmã dele, a Nordana, quis vir para São Paulo. O Benê morava perto, ele morava num apartamento, uma kitnet também no Copan. E, enfim, nós estávamos todos mal acomodados. Eu acho que, meio inconscientemente, nós resolvemos recriar uma família unidos e felizes. Então, houve uma proposta. A gente sentou, pensou em morar junto. Enfim, fez lá um debate. E resolvemos, então, alugar um apartamento maior no próprio Copan. Tem um pouco daquela coisa, né? Se meu Fusca falasse, se esse é o meu apartamento falasse. Porque era uma infinidade de pessoas que subiam, que desciam, todos os líderes, o Marighella. Todas as pessoas faziam reuniões ali, dentro, com ele e tal. Quer dizer, era um tempo ainda em que não se estava... a perseguição não estava... Eu acho que demonstra que essa pessoa tinha um... Era uma pessoa que, claro, com várias facetas, como todos nós, entende? Quer dizer, um lado político, onde ele precisava ser sério e tal, não sei o que. Segundo, essa figura de casa, entende? Engraçada, divertida, escutando música clássica o tempo inteiro, lendo, rindo, pintando. E essa figura, quer dizer, um lado artístico que era também... Eu acho que o Benin nunca pensou em ser um artista renomado, você entende? Apesar de ter obras ótimas, maravilhosas. Porque aquilo era uma coisa que ele fazia, eu acho que meio que uma coisa para se desafogar essa tensão toda. E não, porque ele era um artista também, quer dizer, havia uma necessidade dele se exprimir de uma outra forma, está certo? Então, o fazer do Benetazzo e o pensar do Benetazzo, além de estarem sempre no presente, teoria e prática, forma e conteúdo, estava tudo amarrado. Procurava se amarrar. O saber não era um discurso de salão. E nem pode ser, nem deve ser. Só que ele exercia isso muito fortemente. Então, essa capacidade crítica do Benet, eu acho extremamente importante, porque ela se revela também na política. Ele consegue, para a crítica ao PCB, da dissidência de São Paulo, entra na ELN e depois ele consegue fazer a crítica da ELN, através do Molipo. Os anos vão endurecendo politicamente e Benet, depois de um tempo dando aulas, simplesmente evapora do Brasil. Eu sabia que ele tinha ido para outros territórios. Havia uma efervescência aqui na América Latina em função da Revolução Cubana. Poucas pessoas sabiam que ele ia para Cuba, na verdade. Acho que só quem, só os companheiros de militância que sabiam que ele ia para Cuba. Eu não sabia. Talvez a Zuleika soubesse, isso eu não sei. Não sei até que ponto, mas, por exemplo, ele tinha uma namorada na época e a namorada não sabia que ele tinha ido para Cuba. Eu fiquei sabendo depois que ele foi, depois que ele viajou. Ali perto do Pastorinho, ali a Vila Mariana, qualquer coisa assim, perto do metrô de Vila Mariana, uma casa lindíssima com piscina e tal. A festa de despedida do Benet, que ia publicamente para a Itália estudar artes plásticas. Quando eu cheguei na casa, o Benetazio já estava, ele e os outros. Só quem chegou depois, porque eu cheguei em setembro, os outros, coincidiu com a morte do Marighella, foi em novembro. E aí foi uma experiência incrível, quer dizer, no começo a gente ficou esperando, até começar o treinamento demorou. Quando começou o treinamento no campo, eles separaram a gente em dois acampamentos, como chamam, primavera e outono. A gente tinha aula de tudo, de história da Revolução Cubana, história do pensamento marxista, da história da América Latina, das lutas na América Latina. Então tinha essa parte, digamos assim, teórica, né? E tinha as coisas práticas, armas e armar emboscadas, táticas, táticas de guerra mesmo, de guerrilha, né? Que eles tinham muita experiência, muita. No campo foram sete meses. Depois teve treinamento urbano em Santiago de Cuba, que foram acho que três meses, dois ou três meses. Depois teve um treinamento num lugar que chamam de ponto zero, que era de armamento explosivo, bem técnico. Que aí era curto, eram acho que 15 dias. Foi isso. Aí o que aconteceu? A Eliane começou a mandar dirigentes pra lá, com tarefas pra nós. Só que esses dirigentes davam a tarefa e ficavam na Europa, não voltavam pro Brasil. A Eliane foi se desmoralizando demais perante a gente. E a gente só queria saber de voltar pra continuar a luta. E eles, aqueles que ficaram mesmo na Eliane, achavam que não tinha condições de voltar. Por isso que eles estavam ficando na Europa. Porque eles achavam que tava morrendo todo mundo e não tinha que voltar. E a gente achava que tinha que voltar. Então, ele achava que a Eliane tava ficando muito militarista. Só fazia ação pela ação. Porque, no fim, fazia ação pra financiar a organização. Vira um círculo vicioso. E que tinha que fazer trabalho de massa. Tinha que fazer política. Tinha que ganhar as pessoas. Ele retorna. E retorna já num momento em que toda a repressão havia aumentado exageradamente. De modo que as perdas, as mortes, as destruições de grupos eram avassaladoras. O Molipo, o Movimento de Libertação Popular, é uma organização que saiu de uma divergência com a Eliane, que é a Ação Libertadora Nacional. E começou essa divergência lá durante a estadia dos quadros da Eliane em Cuba. Então, já voltaram com o objetivo de continuar a luta com alguns princípios diferentes. Então, se colocaram como uma divergência aí da Eliane. Então, eu posso dizer que a minha militância ao lado de Antônio Benetazzo foi fundamentalmente em torno da elaboração e distribuição da imprensa popular. Eu acho que teve um papel bastante importante naquele momento, porque o Molipo pretendia mais que uma organização que desse prioridade às ações armadas. Era uma organização que queria fazer um trabalho político. E esse imprensa popular estava voltado muito para as classes médias, intelectuais, estudantes. E uma tentativa de ampliar a penetração da luta popular por um país socialista. Fundamentalmente, as matérias do imprensa popular eram do Benetazzo. E eram feitos como eu te disse. Vinha material escrito à mão. Eu datilografava. Eu mimeografava. E depois nós tínhamos várias pessoas que distribuíam. Entre essas pessoas eu mesma, o Benet e outros companheiros para quem era dirigido a imprensa popular e distribuíam nos seus lugares de atuação ao trabalho. Mas assim, eu fiquei sabendo que ele era um artista que pintava quando ele morreu. Eu não sabia antes. Só sabia que ele era Paulo. Não conhecia o nome dele. Eu vou até contar um episódio. Quando eu fiquei clandestina, tinha de encontrar um nome de guerra para mim. E ele sugeriu Laura. E o nome dele era Paulo. E ele então me contou a história do Paul Lafargue e da Laura Marques. Que haviam se suicidado juntos. Eram dois revolucionários. Então eu acho que ele gostava um pouquinho de mim. Veio uma pessoa me procurar com esses quadros numa... Na esquina daquela igreja do patriarca. Encontrei ali e a pessoa me disse. Olha, ele mandou isso tudo para você. Veio no envelope. Eu tive esse envelope durante muito tempo e depois... E me falou. Olha, você vai reconhecer. Essa pessoa que vai encontrar com você, você vai reconhecer quem é. Eu abri o envelope, tirei. Quer dizer, levantei os quadros, vi. Eu falei. Não, eu sei quem é. Então, vamos marcar um encontro e tal. Marcamos um ponto. Bom, esse reencontro, para nós, foi de uma felicidade única. Porque, nesse sentido, eu achei que nunca mais fosse ver. Ele ia para casa, os finais de semana, ficava lá. A gente conversava sobre tudo. Continuávamos lendo, afirmando pessoas às vezes. Mas ele sabia que mais cedo ou mais tarde ele iria cair. Porque já tinham caído muitas pessoas. Ele recebeu uma carta toda, enfim, um código. Que eu não sei se foi da prisão, não sei onde foi. Eu encontrei com ele num ponto. Nós tomávamos os ônibus e ficávamos rodando pela cidade enquanto conversávamos. E ele... Ele me falou que... Nessa carta que estava... Enfim, ele sabia quem estava entregando. Mas também não falou nada. E veio uma denúncia, né? E... Ele falou... Eu não sei quanto tempo isso aqui vai dar certo. Saiu no jornal, no Grama, no jornal cubano. Eu nunca vou esquecer. O que ele e o Vicente, que a gente chamava de Vicente. Que era o Manuel Cavalcante Reis. Tinham sido mortos. E... Era uma noticiazinha assim pequena. Estávamos eu e o companheiro Dirceu e o companheiro cubano que nos acompanhavam. Que a gente sempre tinha um contato com o Partido Comunista Cubano, né? Que, aliás, permaneceram amigos nossos até hoje. E... Nossa! Foi... Foi chocante. Foi muito terrível. Muito terrível. Agosto de 69 eu fui preso. Até que um dia... Em novembro de 72, eu estava na sala 16 com outros companheiros do Pavilhão 2 do Presídio Tiradentes preso. E o vimos no noticiário sobre a morte dele. O assassinato. Mas... Com aquelas conversas oficiais de que morreu atropelado, popopó, tototó. Pra gente, estava claro que era mentira. Ele era de... Não era de falar muito. Não era de falar bem pouco. Era fechado e um tanto secreto, digamos assim. Tanto que tem sentimentos que eu acho que estão nos quadros. Eu nunca percebi nele assim, diretamente. O Benetazo era político o tempo todo. Sem falar. Assim, é difícil escrever o mar, né? Quando era maior que o nosso olhar. É difícil. Eu tenho lembranças do Benet parado no vão da janela, me esperando chegar. É... Nós estávamos uma vez num ônibus e subiu uma senhora com um cabelo assim, bem grisalho. O cabelo preso num coque. E uma senhora assim, com um ar muito... Muito digno. E ele acho que tinha saudades da mãe, alguma coisa. Os olhos dele encheram de lágrimas. Ele falou. Olha, você... Veja se essa mulher... Olha o ar de dignidade que tem essa mulher. É... Seria muito bom se o mundo fosse desse jeito. Ela lembra muito a minha mãe.